Acredite se quiser, minha amiga, ontem tava tão cansada que eu dormi de maquiagem Deixa eu fechar essa porta Totalmente contra, não é certo dormir de maquiagem, sempre falo isso pra vocês aqui no canal Que tem que tirar uma maquiagem antes de dormir, lavar o rosto, passar os cremes noite Mas eu também caí, gente, eu também caí de vez em quando, não adianta Tava muito cansada, muito capotei de maquiagem e tudo Tudo bem que não era uma make completa, né, tava só de corretivo, blush, mas é maquiagem Tudo bem, minha amiga? Vamos de rotina facial baratinha Comprar uns produtinhos lá na 25 de março São produtinhos, se eu não me engano, até 6 reais Então se você quer saber quais são os produtinhos, já deixa o nosso like tão bonito, tão cheiroso Nosso amorzão e se inscreve nesse canal se você gosta de rotina facial, de produtinhos baratinhos Se inscreve porque eu sempre trago esse conteúdo aqui no canal E esse ano eu quero trazer bastante prezinhas baratinhas Porque eu sei que estamos num momento crítico, né, bem crítico por sinal Então se inscreve, fica por aqui e bora começar Vou começar tirando esse resto de maquiagem dormida Com esse demaquilante em lencinho da Dermashem Nunca usei, olha só Comprei lá na 25 também, não parece avião passar Comprei lá na 25 também, olha só Vem 25 lenços ou 50 lenços, não sei por que não vem falando aqui Mas foi super baratinho, paguei 5 reais e 60 centavos, tá Vamos pegar um aqui, ó Ele é assim, até que ele é grossinho Qualidade boa, cheirosinho Fala que ele auxilia na redução da oleosidade Fala isso Ação firmadora 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 limpa e revitaliza a pele Ah tá, tem 25 unidades 25 lencinhos, tá Toalha mendecida, demaquilante, rosto, pescoço e colo Obrigada Deixa eu ficar mais por aqui Acho que tá ficando escuro aí, né Vou tirar aqui o resíduo de maquiagem Porque nós vamos lavar o rosto, tá Vou tomar um banho já Olha só, gente, ainda tinha maquiagem mesmo Olha os corretivos aqui, ó Dormi, gente Capotei, acordei quase agora Fiquei até um stories lá no Instagram Falando que eu dormi de maquiagem Falei, luta Ó, tirei o resíduo E agora Nós vamos lavar o rosto Gostei, cheirosinho Achei que tirou bem, ó Limpou até aqui bem o meu rosto Não esfarelou o lenço Só que tem uns lencinhos baratinhos que a gente usa Que a gente passa uma vez e já desmancha todo, né Esse não desmanchou, ó Tá inteiro, muito legal, muito bonzinho Pelo preço, né, gente 5 reais e 60 centavos Aí agora eu vou lá tomar um banho E já vou lavar o rosto com esse Pré-make, perfect face Sabonete pré-maquiagem Limpa e uniformiza a pele Anti-oliosidade Ele também é aqui, esse azulzinho aqui, ó Da Belle Angel Que eu adoro a Belle Angel Eu acho tudo deles ótimo E eu comprei esse sabonete aqui Ele foi 5 reais e 60 centavos E ele tem 100ml Que eu acho bem legal, tá Eu acho uma quantidade boa Estou tirando o preço aqui de trás Pra eu poder ler o que ele promete Prepara e uniformiza a pele Eliminando a oleosidade E deixando-a pronta para receber a maquiagem Com efeito hidratante O complexo de frutas promove limpeza sem agredir Auxiliando na diminuição das linhas de expressão, gente Modo de usar Aplicar o produto e esfregar delicadamente com as mãos Ou uma esponja Até a formação de espuma Enxague com água corrente Por ser um produto suave Pode ser usado diariamente Ai, gente, gostei Vamos colocar aqui um pouquinho, ó Tá lacrado Vou tirar o lacre, ó Vem até lacradinho assim, ó Muito legal, Belle Angel Vocês arrasam muito, cara Ó Ele é transparente pelo jeito, viu Vou colocar um tantinho aqui no dorso Na minha mão É, ele é transparente, ó Tá vendo? Transparentezinho Bem molinho, ó Muito cheiroso Gente Muito cheirosinho Transparentezinho assim Então eu vou lá lavar o meu rosto Vou E volto aqui pra falar Você acha que eu vou jogar isso aqui fora? Não, eu não vou jogar fora Eu vou colocar aqui Eu vou lavar o rosto agora Então agora, gente É muito cheiroso Nossa Um cheiro delicioso Vou lá, tá? Já volto pra gente terminar A rotina Moura Acabei de tomar um banho E lavei o rosto com um sabonete Cara, que delícia de sabonete, gente Bom, primeiro que ele faz uma espuminha bem boa Sabe? Faz uma espuminha bem gostosa Extremamente cheiroso Extremamente cheiroso Ele é um pre-make, né, gente? É pra usar antes de você fazer a maquiagem Porque ele limpa bem Deixa uma pele, assim, uma pele gostosinha Então Eu amei Se você tiver a oportunidade de comprar Comprem Porque ele é muito gostosinho E o valor dele, só lembrando R$5,60, tá? R$5,60 Eu paguei nesse sabonete Muito gostoso E aí, também da Belly Angel Se não me engano Os três são da Belly Angel Esse segundo que eu vou usar É uma água micelar Skincare Também da Belly Angel Ele tem 120ml A promessinha dele é Limpa Suaviza Refresca Demaquila E hidrata Ele é 5 em 1 Fórmula rica em pitaia Fala Ele custou Deixa eu ver o valorzinho dele Cadê ele? R$5,30 Tá? R$5,30 Foi o valor dele Tem um lacrezinho aqui, ó Vou tirar o lacre Vou pegar um algodãozinho Peraí Ó, peguei um pedacinho de algodão Meu algodão disco, gente Acabou Tá tudo lá no estúdio Mas eu vou colocar aqui, ó Esse pedacinho de algodãozinho Deixa eu ver O cheiro Não, cheirinho gostoso Bem suave Hum, bem suave Cadê o espelho aqui? Vou passar no rosto Vamos ver se arde Se acontece alguma coisa Ó, ele força que ele dá uma Tem uma Espuminha, né? Dá uma espuminha Eu coloquei um monte, né? Vou colocar assim em todo o rosto, ó Não arde meu rosto Não tá ardendo meu olho Não tá ardendo nada, gente Mas ele Parece que ele tem uma espuminha Não sei explicar Não é aquele Agua micelar Que a gente passa E já seca Sabe? Não Ele demora um pouquinho Pra secar Cadê meu abanador? Peguei aqui Vou fazer assim Pra ver se ele seca mais rápido Porque ele não seca na hora E eu tô sentindo também Que ele fica meio Peguentinho, sabe? Ó, ele não fica Ele fica meio grudinho Deixa eu passar Vamos ler ele aqui atrás Que ele oferece, né? Água micelar Facial Rica em pitália Solução 5 em 1 Que limpa Nutre Hidrata a pele Tirando as impurezas E suavizando a textura da face Enquanto Auxilia na remoção Da maquiagem Permitindo uma suave sensação De frescor Sem deixar a pele oleosa Então assim Eu tô passando ele, gente Não pra tirar a maquiagem, né? Então pode ser que pra tirar a maquiagem Ele seja melhor Do que Assim antes da maquiagem, né? Como demaquilante Ele vai ser melhor Porque eu não gosto Essa sensação de grudento, sabe? Não gosto Eu gosto de água micelar Que você passa Ela já seca Já fica sequinha Mas essa ela deixa Um pé guentinho, sabe? Mas ele é demaquilante, né? Explica aqui, ó Aplique água micelar Com algodão Fazendo movimentos circulares Pode ser usada Pela manhã Após lavar o rosto Que eu fiz agora E antes de aplicar O protetor solar E a maquiagem E a noite Após lavar a pele Com água sabonete Para desobstruir Os poros E retirar Eventuais resíduos De maquiagem Após aplicação Não há necessidade De enxágue Então não fiz nada De errado, né? Ó Eu gostei Mas essa sensação De penguentinho Eu não curto muito, tá? Mas ok Vou usar ele agora Pra tirar a maquiagem E falo pra vocês Aí nos stories, tá bom? Super barato também 5,30 O valorzinho Tá muito bonzinho, né? Ó E por último Nós vamos estar usando agora Também da Belly Angel Gel anti oleosidade Perfect Face Que é da mesma linha Desse daqui, ó Tá vendo? É a mesma linha É... Controla a oleosidade da pele E auxilia na remoção Da pele acneica Achei esquisito, né? Tudo bem Esse daqui foi mais barato ainda Esse daqui foi R$4,90 Gente, R$4,90 O preço também tá aqui atrás Isso atrapalha, gente A gente tá lendo as coisas Luta, velho A gente não faça isso Coloca embaixo da tampinha, amiga Melhor pra gente Que faz resenha Ó O que fala aqui atrás No rótulo O gel anti oleosidade Trabalha no controle Da oleosidade da pele Ajudando a reduzir A oleosidade excessiva E também auxiliando Na remoção da pele acneica Modo de usar Aplicar uma pequena camada Nas mãos E depois espalhar Pelo rosto todo Em movimentos circulares Até total absorção Do produto Não é necessário enxaguar Então vamos ver Também deve ter um lacrezinho Tem um lacre aqui Que eu acho muito bom Ó Tirei aqui o lacre Gente, R$4,90 Cara Se isso daqui for bom É que também são coisas Que a gente vai saber Se é bom mesmo Usando, né? Gente Com o tempo Testando bastante Gente, eu sei lá Aquele... Pera aí Já coloquei o creme no rosto Eu achava que tava gravando E não tava Gente Já vou mostrar pra vocês A textura dele Pera aí Pô, vamos conversar aqui Sobre a textura dele Já na pele Ele é bem fino Muito gostosinho Ó Já absorveu Até que absorveu rápido Ah, eu gostei até Não deixou minha pele grudenta Passei em todo o rosto Inclusive aqui na área dos olhos Também Ó E aí absorveu muito bem Ele é Ó Em gel Tá vendo, ó Ele é em gel Então isso daqui Pra quem tem pele oleosa É maravilhoso Tá? Ele é em gel Ele é bem firme Ó, tá vendo? Então eu passei no rosto Eu já tinha gravado isso pra vocês Vou acabar Eu vou perder isso daqui Eu não queria E ele não deixou o rosto Peguento não Ele absorveu muito bem Não fica esfarelando Sabe? Isso também pra mim é muito bom Porque eu odeio creme É... Doutor solar Fica esfarelando Sabe? Ele não esfarelou Minha pele já absorveu E eu gostei dele, gente Tem um cheirinho muito gostoso Muito gostoso mesmo Um cheirinho delicioso Forma de... Transparente, sabe? Em gel Então muito gostosinho Pra quem tem pele oleosa Não deixou peguento Então já gostei Já gostei É um produto que eu usaria muito Sim, vou continuar usando, né, gente No dia a dia Antes da maquiagem Eu vou sempre estar fazendo Essa preparação É... Usando os dois Tá? Inclusive se vocês quiserem uma make Vamos supor até 10 reais É só com produtinhos até 10 reais Eu gravo pra vocês E uso eles também Antes da maquiagem Eu acho muito importante Essa preparação, né Pré-make E eu gostei de tudo, gente Gostei de tudo Gostei desse kit Gostei também do água micelar Vou usar ele agora de outras formas E me apaixonei nisso daqui, ó Esse lencinho com o meu coração Porque ele é muito bom Super baratinho, né E bem bonzinho também Vocês, o que vocês acharam? Claro que um feedback mais... Mais amplo Um feedback mais completo Vou conseguir dar pra vocês Daqui um tempinho Usando todos eles, né Vou estar usando eles sempre Mas se vocês gostaram Da primeira impressão Comenta aqui embaixo, tá? Comenta também se vocês querem esses produtos Se vocês já testaram Essa linha da Belly Angel Achei muito legal Muito interessante Tem bastante lá na 25 de março Deixa o like do amor, tá? Seu comentário também É muito importante Seu like é muito importante Pra mim aqui no YouTube Porque só assim O querido YouTube entende Que vocês gostaram do conteúdo Que vocês vão voltar E por isso Vale a pena ele compartilhar Pra outras meninas Então comenta bastante Deixa o like, tá bom? Minha vida Fala no meu Instagram Vou postar uma fotinha bem chique Dessa linha toda, né De baratinhos E é isso Um beijo no coração A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero aqui, tá bom? Beijão Até lá